Seja com a minha presença de Deus Cheja 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 com a 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 presença de Deus Mas vocês estão capazes de fazer um gesto com vocês. E vocês estão passando isso. Vocês trabalham em igreja. Vocês observam que vocês não possuem dinheiro. Vocês não vivem em luxo. Às vezes vocês estão se levantando para comer ou para comer. Isso é muito bom. Vocês vão viver isso. Isso significa que vocês vão sacrificar a cidade para trabalhar em igreja. Não são feitos em igreja. Para vocês, não são feitos para comer. Mas vocês estão fazendo isso. Vocês vão fazer um gesto especial. Vocês vão fazer um gesto especial. Vocês vão fazer um objetivo para acheter um carro para comer. Nós começamos a fazer isso. Vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer isso. e não pode ter recebido e não pode ter recebido e não pode ter recebido porque você tem que sacrificar a vida você sacrificar a família você sacrificar a pequena para que o evangelho a gravar a fechinha e não deve ter tira continue a brilha porque você tem que dizer para que o evangelho para que o evangelho você tem que morrer para que o evangelho não pode ter fechinha ou não pode ter fechinha quando apareceu para que o evangelho para que o evangelho você tem que morrer porque nós temos que ter Satan, Satan, Satan Satan, Satan, Jesus mas nós conhecemos o nome de Jesus a vitória é a nós é isso que nós devemos dizer antes que nós passamos a 2 horas é bom dia meus professores, nós temos uma hora nós temos 8 então, hoje é a 2 horas nós vamos ter marido quando nós vamos ter 6 e depois nós vamos ter nós vamos ter uma hora é o dia é dimanço, é dimanço, é dimanço é dimanço, é dimanço é dimanço, é dimanço é dimanço, é dimanço é isso que nós vamos ter nós vamos ter no coração para praticar o parto de nós vamos ter e agora nós vamos ter o honneiro e o prazer de você apresentar um homem de Deus é bem a pessoa do pastor, Dr. Sêpus sommige que Dr. Soraya é que que eu que eu eu a eu 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 a eu eu ele eu 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 na sua especial.